Marcelo Scampelo, secretário de Saúde do Amazonas, que foi preso na quarta fase da Operação Sangria no Estado. Segundo o relatório da operação, invertiga funcionários da Secretaria de Saúde que fizeram contratação fraudulenta para favorecer grupos de empresários locais para a construção do hospital de campanha. Sob orientação da cúpula do governo do Estado e ainda crimes como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação e desvio de recursos públicos. Foram encontrados indícios de que funcionários da Secretaria de Saúde tenham beneficiado o grupo de empresários na contratação de parte do complexo hospitalar Newton Lins para ser usado como hospital de campanha. Campello foi preso no aeroporto de Manaus ao descer de um avião e foi levado à sede da Polícia Federal e hoje encontra-se preso no centro de detenção provisória. Após a prisão de Campello, de acordo com mensagens de grupos de WhatsApp vazada por servidores da secretaria, mostra a secretária Mônica Melo convocando os servidores da saúde para um ato em defesa de Marcelo Scampelo. Mônica é secretária de Urgência e Emergência do Estado do Amazonas. Na mensagem da secretária Mônica Melo, ela convoca os servidores da saúde para um ato em defesa de Marcelo Scampelo, que é investigado por desviar recursos públicos destinado a ações que o governo amazonense implementou para o combate à Covid-19. O encontro está marcado para hoje no Largo São Sebastião, em Manaus. Marcelo Scampelo é o terceiro secretário de saúde preso durante a gestão de Wilson Lima. Mônica Melo